E ele mesmo, o amigo da Hilux Prata. Bom dia a todos, muito bom dia. Ô John, mais uma vez. Mais uma vez, eu não me canso de contar a sua história, John. Eu tenho que contar ela todas as vezes, porque a internet é assim. Todo dia chega gente nova e não conhece você, John, não conhece a sua história. Sim. O John, gente, há 10 anos atrás, ou mais de 10 anos atrás, uns 12 a 3 anos atrás, ele veio ter revisão nessa mesma caminhonete aqui, ó. Aí ele fez a revisão, eu não tava aqui, eu não tinha secretária na época, e eles fizeram ali um papel ali da oficina, escreveu amigo da Hilux Prata, 914 reais. E deixaram em cima da mesa. Quando eu cheguei, eu falei, esse serviço aqui não é do seu amigo, mas que amigo? Da Hilux Prata, a Hilux Prata tem pouquinhas no mundo, né? Tem só um pouquinho. Falei, gente, pode jogar fora, você perdeu. Passou dois, três dias e veio o John pagar. Ô, amigão, eu vim pagar meu serviço. E, mas que serviço? 914 reais. O senhor, o senhor Johnny veio pagar o serviço dele, porque tava escrito amigo da Hilux Prata. Lá no verbete, honestidade da Wikipédia, tá foto do John lá, né, John? Muito obrigado. Cantor, viu, gente, cantor. Manda um Love Hurts agora aí, a capela aí, John, vai lá. Love Hurts. Any Hurts. Not talk. Are strong. Enough. To take a lot of pain. Take a lot of pain. Love is like a cloud. Love is like a cloud. Love Hurts. Ooh, love hurts. Rapaz, melhor que o Dama Café, hein? I'm young, I know, but even so, I know I fake, or true, I'm learning from you. I really learned a lot. Really learned a lot. Love is like a flame. It's burning when it's hot. Love hurts. Hmm, love hurts. Sensacional. Ei, ei, meu amigo da Hilux Prata. Eu vou lá fazer isso. Eu vou lá التي a escolha... Você deve se mover. Me dgew doute, porque eu próprio te amo. Eu sempre, eu também, eu preenço. Eu vou já colocar. Eu vou te dar ao final. Eu vou te dar carne na vez. Obrigado.